E ae galera do youtube, beleza? Aqui quem te fala, filha desse vídeo é mais um vídeo e dessa vez um vídeo aí Adol é de transferência, é um joguinho muito legal, jogo muito, ok? Olha, jogo já há muito tempo, jogo desde 2012, ele é muito maneirinho É simples, ele é de adolho, ok? Então qualquer pessoa também consegue rodar, não tem quase lag Só estou tendo um pouco de lag porque estou gravando, mas não tem muito lag não A gente precisa jogar de boa, é bem legalzinho, agora nessa nova atualização tem habilidades, tem poderes Cada dia a administração do transferência está melhorando o jogo, eu acho Então, está bem bacana E qual que é o objetivo desse jogo? Você tem que pegar o kit e o topa topa É bem simples, mas tem obstáculos e tem os charmos, que é tipo os líderes que Ajuda a construir as coisas, é bem estilo quem joga esses jogos de cartoon Então encerraram? Estila tem jogo Estila tem jogo Falo nada, só que eu pego agora Morri, esse cara né exploradora É mesmo, hein? Então eu preciso desbloquear essas habilidades para quem quiser ver Não desbloquei muitas não Tem aqui umas habilidades mais rápidas para um level 11 Esse mapa aqui tem um sistema de gravidade Então você consegue subir em cima do rato Opa Ae, consegui! Valeu ratinho! Opa Pode ver que eu já aumentei meu level aqui Se vocês quiserem ver outra coisa aqui ó Já aumentei meu level aqui Já aumentei meu level aqui Seis do oito de 2012 Ah não oito Eu criei dois dias após o aniversário Engraçado Quebre os status Tem muito título danse Tem um pouquinho Tá Eu já sou hard também Então Tá bem legal aqui Agora quando eu chegar aqui né Não dá pra ficar esperando aí eu volto tá? Aqui pra não ficar esperando essas delas ok? Então até lá Voltei Voltei então aqui Outro mapa Oh Não Eu caí Certo Certo Tá bom Galera Voltei e agora adivinha se eu chego Meu Deus Eita Poga A porcaria ferrou Kkk Deixa eu colocar um portal maroto Nossa Eu vou te falar Eu sou muito bom Kkk Eu não consigo mirar do meu ratinho Que merda WTF ratinho preto vou falar um moço, esse ratinho é muito filha da mãe cê é louco os caras brigando briga de mulher esses caras querem sair no look esse foi da raiva nossa só vai ali faz a pontinha que eu vou não dá mais de afistar é que raiva opa opa e já volto para não vou falar mas já volto até lá então galera voltei essa aqui é a fase dos top eu não sei nem onde estava o ratinho nossa eu estava ali meu deus cegueira nossa a música é irritante ahhh toma uma eu não sei que eu estava dessa então nem vou falar opa mouse aí galera voltei que estava conversando com uma pessoa então olha olha que feio essa mãe vai te matar até umas horas não gring essa mãe vai te matar até umas horas essa mãe vai te matar até umas horas essa coisa você sabe o que eu faço mentira que eu estou vendo um umzinho aqui no skype nossa visei agora é que é bem interessante né você sabe o que eu estou dizendo que é bem fizeram um ligue só na janelinha né deus nossa a gente tem muito leg esse aqui no outro o que o que é muito bom esse queijão olha tem tá aí já você sabe o que Com esses caras aí falam as paradas aí que eu nem entendo esses caras, meu Deus Tô até tonto, nossa só foi bem rapidinho Nossa, já tô level 12 Interessante Aqui, vai Nossa galera tô milionária, olha Caraca Só tenho riqueijinhos Puxa, então cadê aquela? Ah tá, promoção Eu dei a pau tudo isso Agora não quiserem, voltarei Esses caras com essas gírias, meu Deus Eu falo com uma poesia Imagina agora, os dois já estão off, isso é louco Dá uma viradinha ali ó Se mata tudo Vou dar até a rezar, vou chorar aqui ó Ah não Esses caras com esse fiche assim tão fácil Meu Deus, eu jogava pela janela O cara não sabe colocar balão, pô Aê, aê, aê Aê Vai Vai Não Seu balão traíra Não Isso vai Isso Reta Soba Suba 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 Não Para Engraçado Quando quiser fazer algo direito eu voltarei E eu me sorcidei Voltei Do bar pra mais rápido Não Não Para roubar o queijo Que desgraçado Não Me bata Desculpa Mas Isso É ridículo Ridículo Vai Último bata Aí do jogo Da gameplay Então Reze Aí Eu sei que vocês sabem rezar Mu Não Tudo universidad Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo Falou